Vamos falar ao vivo com o repórter Rafael Augustos, que tem informações atualizadas sobre a situação do Hospital Regional. Vamos voltar a falar com ele aqui, aliás, vamos falar com ele, né, com o nosso mochilinho aqui. Rafael, como é que está a situação? Ela está normalizada? Em que ponto está? Já foi resolvido os problemas que apresentamos aqui no Balanço Geral? Boa tarde. Está finalizado, Elber, o problema aí foi solucionado. Boa tarde pra você, Sabrina, boa tarde a todos. Na tarde de ontem, o conserto na subestação que tinha dado problema foi finalizado. Com isso, a falta de energia foi completamente aí resolvida no hospital. Inclusive, hoje pela manhã, os atendimentos de emergências funcionaram aí normalmente e as cirurgias eletivas que precisaram ser canceladas estão sendo reagendadas. Desde ontem, segunda-feira, o regional precisou, desde a noite de segunda-feira, perdão, o regional precisou alterar a rotina, porque uma pane danificou a subestação interna da unidade. O gerador de energia não funcionou e aí, por isso, pacientes que estavam recebendo oxigênio por aparelhos tiveram que ser atendidos aí pelos servidores da unidade. A subestação passa por reforma e readequação. O contrato para a obra foi assinado em 2016. Na época, a previsão aí era investir R$ 2,5 milhões. Com os aditivos, esse valor chegou a R$ 3,2 milhões. O prazo era para que essa obra fosse concluída no último domingo, dia 26, conforme a gente adiantou ontem. A Celeste esteve na unidade e vai emitir um laudo para que precisa ser readequado antes da conclusão.